Pense bem, o que uma mulher, uma mulher preta, uma mulher preta e pobre, uma mulher preta, pobre e analfabeta, que viveu na condição de louca e andarilha, poderia fazer pelo semelhante na década de 1930. Seria necessário nascer de novo, não é mesmo? Porque ela veio de uma dor terrível, de uma perda até da personalidade, da vida dela, da família dela, dos recursos dela. E aí, de repente, ela se vê diante de uma promessa. Eu prometo me dedicar aos pobres para me livrar da perseguição. A partir do momento que ela disse não à loucura, à obsessão, às necessidades materiais, para se dedicar só às necessidades morais e espirituais das criaturas, pronto, ela resolveu o problema. Ela renasceu. Ela foi curada e passou a curar. Meus amigos, que bênção estar aqui, na margem do Rio Baguaçu, para fazermos esse registro histórico. Naquelas condições, em 1927, junto com outras lavadeiras, elas começaram a fazer um trabalho inicial de atendimento a crianças abandonadas e também aos chamados loucos, como diziam na época. Foi andarilha e assegurou dignidade aos que perambulavam, transtornados pelos caminhos. E a luta dela foi exatamente passar para as pessoas o exemplo que arrasta, não discurso que conventa. E ela comia duas ou três colheres de arroz, porque ela tinha que passar fome para sentir o que as suas almas queridas sentiam. Benedita Fernandes. Tirava da boca para dar para as crianças. E o que chamava a atenção era o andar dela, era andar com ginga. É porque ela pegava tudo, não é pegar só o louco, só a criança. Ela pegava o bêbado, ela pegava tudo para ajudar. Ela cantava, ela limpava a cidade, levando para ela. Dona Benedita foi um desses elementos que na sua história, vamos dizer assim, se equivocou no exercício do poder. O povo adorava aquela mulher. E o fato do próprio Chico Xavier, no ano de 1963, psicografar uma mensagem de Lário Silva fazendo alusão a Benedita Fernandes numa reunião das senhoras dedicadas à caridade, isso mostra realmente também um respeito espiritual pelo trabalho dela. Eu acho que ela pode representar a síntese de todas essas coisas boas, um ponto luminoso, não é? Diz assim que são poucos, não é? Uma minoria criativa. Ou, como dizia Paulo, um pouco de levedo, levedo a massa toda, não é? E ela faz parte dessa levedura. Num mundo tão... Numa massa tão disforme, tão perdida, tem uma luz ali que sustenta o equilíbrio, não é? Não fossem as dificuldades, não surgiria a heroína. Todos os grandes líderes da humanidade enfrentaram os desafios, seja no período em que viveram, seja na memória dos tempos. O exemplo, como a de Dona Benedita Fernandes, deve ser divulgado o mais amplamente possível, para poder demonstrar-se que é possível fazer o bem. E acima de tudo, que a presença de Jesus em nossas vidas, muda completamente o roteiro existencial. Ela é, acima de tudo, um exemplo. Partindo dos tormentos da obsessão, atingiu a culminância das estrelas, deixando o rastro de luz que são as suas obras. Pense bem, o que outra pessoa normal poderia fazer pelo semelhante nos dias atuais? Pense bem. Pense, Benedita. Apointe. Apointe. скol面ótica. Apointe. Apointe. Legenda Adriana Zanotto